Fala galera, beleza? Bem-vindos mais uma vez ao canal City Games, eu sou o Will E hoje, galera, a gente vai para o quarto episódio aqui da série The Last of Us E galera, se você é novo no canal, não se esqueça de se inscrever e dar o like se você curtiu o vídeo E ative o sininho também para receber as notificações, beleza? E fazendo um resumo aí do que aconteceu no último episódio Infelizmente, a Tess se foi, estava infectada E o Joel, junto com a Ellie A gente acabou fugindo ali pelos túneis do metrô e saímos aqui perto de um bosque Então, espero que vocês curtem a jogatina, vamos lá então Eu nunca vi uma coisa assim, só isso Você fala do bosque? É, eu nunca andei por um bosque, é bem legal O legal é que agora, galera, você vê que os diálogos, eles já começam a... Aqui eu não consigo correr, né? De novo A apreciar o cenário aí, e as conversas Bom, talvez ela esteja melhor agora Ela é muito mais dura do que você pensa Muito engraçado, o áudio, às vezes, cara, desse jogo, ele simplesmente some Os diálogos, né? Dos personagens, simplesmente, às vezes, eles somem Ficam baixo, sei lá Não sei se é pelo fato do estéreo, sei lá Ó, achei aqui algumas coisas Tá cheio, então vamos O que a gente consegue fazer Beleza Agora a gente vai à procura do amigo do Joey Do Joel O Bill Lembrando também que eu vou trazer Pro canal Uau, olha Vagalumes Digo, vagalumes de verdade É, percebi Me desculpa Desculpa, eu me perdi por um problema Deixa eu subir pra ver Nós chamamos aqui um porrete Um tesouro e tudo mais Melhoria do corpo a corpo Melhore armas de corpo a corpo para eliminar inimigos com um único golpe Porém, a atualização tem usos limitados Ela acabará quando a durabilidade se esgotar É sempre bom ter isso aqui Essa tábua Não sei se eu coloco aqui pra pegar ela de volta do outro lado Acho que sim Acho que aqui tá trancado, né Isso mesmo Porta Porta fechada Lembrando, galera Mais uma vez que eu vou trazer Aqui pra vocês O The Last of Us Parte 2, tá No lançamento do jogo É você, Bill? Onde você encontra ele? Hã? Lugares diferentes Você nunca veio aqui, não é? Eu sei que ele mora aqui, mas Não, nunca estive aqui pessoalmente E essa fumaça, você acha que é ele? Eu espero que seja Bom, então Vamos conferir Vamos, vem Vou achar mais aqui uma Tijolo, já tenho Vou achar uma tesourinha Aqui embaixo Olha onde pisa É uma boa queda Nada aqui Fica uma garrafinha, meninos Tem uma porta aqui Que a gente consegue Opa Deixa eu ver se tem alguém aqui Olha, tem um cara lá embaixo Ele não Tá infectado só Você tá bem? Eu tô tentando aprender a subir, ah Você não sabe assobiar Parece que eu sei assobiar Sabia que sabia assobiar, assobiar Essa não é uma boa hora Pra aprender assobiar, né, querida? Mais duas munições Tá Tem uma carta aqui Vamos ver Lembre-se Juntar mais remédios E ver se consigo mais munição Tem apenas três semanas Até a próxima entrega Com a Tess Quem escreveu isso? Acho que tá lá embaixo Aqui não fala Aqui não fala quem escreveu Beleza Beleza, beleza Aqui não tem mais nada Tem infectador ali Por aqui Merda Afasta-se Peraí Vem pra cá Cadê o outro? O outro tá ali Acabei dando sorte Na realidade Eu achei que ele ia pular E ficar em cima do muro Não Ir pro outro lado Mas beleza Bom Por lá A gente não tem mais o que fazer Então é aqui mesmo Oh, cara Que droga Que droga Eu vou dar uma faca Ainda bem que eu não usei a faca não. Ó, show. Bastante coisa. Tem até uma munição cheia da garruncha, mas beleza. Bora lá então, menina. Bora lá então. Agora, abra o portão. Só isso. Certo. Cuidado. Certo. Ok. Tadã. Ó, tá espertinha, hein? Obrigada. Vamos ver pra cá se tem alguma coisa. Então a gente consegue um carro com esse seu amigo. E depois? Depois vamos procurar o Tommy. A Marlene disse que ele é seu irmão. O que importa é que ele era um vagaluno. Vai saber aonde te levar. Ah, tá. Ele mora longe. Então precisamos do carro. Ok, ok. A gente está conseguindo avançar bem, galera. Sem gastar muitos itens. Gnomos. É, são gnomos. Cara, eu tinha um livro de arte cheio deles. Sempre achei eles muito fofos. Bom, bastante item aqui. Vambora. Então tá bom. Pra cá não tem nada. Vamos pra lá. Tem bastante engrenagem aqui. Não tem nada. Tem ninguém aqui. Vamos coletar uns itens só. Você já jogou isso? Não. Mas tinha um amigo que sabia tudo sobre esse jogo. Ah, parece que tem uma personagem chamada Angel Knives que... Ah, como é que é? Ela fazia um buraco no seu estômago e depois cortava sua cabeça com um chute. A gente vai precisar bastante disso. Nada aqui. Nada aqui. Nada aqui. É bem legal. Pôr do sol aqui. Evacuação obrigatória. Reevacuar pra onde? Combinação necessária. Zona de 40 anos. Não lembro desse... 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 Não lembro desse cofre, galera. Acredita? Eu não sei se está aqui dentro... Acho que não. Se tiver... Volto aqui dentro dessa casa aqui. Vamos dar uma última checada aqui. Qualquer coisa... Qualquer coisa... A gente vai embora, mas... Vamos ver se eu passei... Deixei passar alguma coisa aqui. Ok... É... Eu acho... A gente deixou passar... Na cabana aqui não tem. É... Porque o cara deixaria aqui também, né? Essa porta aqui está fechada. Que me lembre. É... E aqui não tem nada. É... É um fofre no meio da rua também. Corre Joel! Caramba mesmo! Corre Joel! É... Bom... Se a gente achar alguma coisa... Eu acho que a gente não vai encontrar. Não sei onde está. E eu não vou pesquisar. Corre Joel! É... É um trabalho do Bill. Mais alguém mora nessa cidade? Que eu saiba... Só ele. Tem alguma coisa aqui. Será que é? Bob. Não saí da cidade sem esse cofre. Ajude o Brad a colocar na picape. Caso precise entrar a combinação é... Oh! Achamos a combinação do cofre! Agora com sua vontade toda... Voltando lá para... Para o cofre. A gente vai chegar lá só amanhã. Eita! Nós! Anda querido! Estou quase acelerando o vídeo aqui para vocês galera. É... É... Cheia! Dá vontade de dar até uns tiros... Uns pipocos aqui. Droga! Galera! Não é brincadeira. Ele corre desse jeito mesmo. Bem devagarzinho. Deixei quatro munição para trás ali. Eu sei que aqui... O bio meu aqui deixava umas armadilhas. Os LPs. Os LPs. Opa! Cara! Isso é meio triste! O quê? Toda essa noite foi parada. Sem ninguém para mim. Malditos infectados aparecendo muito próximos ao esconderijo da igreja. Parece que precisarei fazer mais uma ronda para eliminar os pontos vulneráveis do perímetro. A gente está achando bastante item. Isso é bom! Oh! Olha! Vamos fechado aqui. Da volta por lá mesmo. Ah! Legal! Opa! Dê licença. Dê licença. Obrigado. Nossa! Um louco! Uau! Que diabos foi isso? É. Mais uma armadilha do Bill. Seu amigo é meio paranoico, né? Você está sendo gentil. Qual é a desse cara? Ele nos ajudou a trazer umas coisas para a cidade. Ele sabe como achar coisas. Espero que a gente não exploda tentando achar ele. Olha onde pisa. Você vai ficar bem. Nossa! Viu sabe usar um barco? Chegou. Acho que sim. Acho que sim. Vamos conhecer mais alguma coisa para o lado de lá. Vem esse cabo. Fica embaixo dele. Com a cabeça abaixo vai ficar tudo bem. Tá bom. Aqui a gente já veio. Pegamos a senha ali do cofre. Bora lá. Vamos lá. Essa parte do jogo até encontrar o Bill um pouco morosa vai ficar um pouquinho melhor quando a gente estiver perto do Bill. O arco. Deixa eu usar. Eu atiro muito bem com essa coisa. Que tal a gente deixar esse tipo de coisa comigo? Podemos estar os dois armados. Um cobre o outro. Acho que não. Vamos mostrar alguma coisa aqui. Beleza. O arco, por exemplo, eu não quis Melhorar as armas primárias Porque o arco, por exemplo Meu, ele é importantíssimo Acho que eu tenho que pegar a madeira em cima Onde tem o arco, aquela madeira? Aqui não é Pra achar uma tábua Não querido, sobe E o arco, pra gente conseguir matar os instaladores E até Os corredores é É ótimo Licença Ih, menina Vamos ver se consigo pegar Não É mais necessário Não, 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 não Sobe, sobe, sobe Aqui, ó Já foi Vacilei aqui Parabéns Parabéns Eita, bubei Fica quietinho aí, querido Fica quietinho Fica quietinho Pronto Nossa, June Puta Andá sobrou um arco Sobrou um... Escuta O Bill não é exatamente um cara muito estável Quando chegarmos lá, deixa que eu falo Entendeu? Eu entendi Isso tem que ficar claro Ele não gosta muito de estranhos Tá bom O Bill é um cara legal, mas Ele precisa de um tempo pra conhecer você Acho que agora o bicho começa a pegar É Quero ver o que encontramos Não se preocupe Eu cuido disso Não lembro o que tinha aqui Pra cá nada Tudo cheio, galera O inventário está cheio Agora eu não entendi Beleza Vamos fazer um esquema aqui Vai ser útil Como a gente aproveita aqui Eu vi Uma barra Vamos ver aqui Raquel Os soldados estão indo de porta em porta Forzando as pessoas para os ônibus Ouvi gritos Alguns prédios à frente O tempo está acabando Tentei ligar E esperar Não sei o que fazer Mas não posso esperar mais Esperar mais Joguei a maior parte das nossas coisas Em um lugar Em um porta-malas Vou esperar você na zona de quarentena Venha me encontrar Te vejo em breve Essa Como é que eu vou saber? Bom, eu acho que sim Eu tinha aqui achado um Negócio de energia Mas sumiu Deixa eu ver se você gosta Tem um 50 Distância de modo escuta Velocidade de montagem Velocidade de recuperação Balanço da arma Isso aqui é importante Aqui ó Vamos descer agora galera Porque Aqui no caminho não tem nada Opa Ele não consegue desmontar Dá licença aqui É só daí que eu vou dar um tiro Tá bom Droga Essas coisas são muito legais Esse é um jeito de fazer Muito legais O que temos aqui Opa Oito Tá vendo isso? Afaste-se Vamos É o que eu deveria ter feito A primeira vez Não ter gastado Uma munição Fique perto O que temos aqui Tá cheio Não acredito Tudo bem De 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 Deventar A gente vai gastar Ela é primeiro Se a gente puder voltar E depois pegar Esse restante de munição Tá ótimo Aqui acho que não tem mais nada Show Puts Peguei você Por isso que tinha bastante munição ali É mais uma armadilha idiota do Bill Essa geladeira pode ser o contrapeso Ok Nossa que desespero Opa Merda Estão vindo Sai 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 Caraca Vai Mãe! Tem um cara ali morri. O cara não morreu? Tô esperando, Ellie. Espera aí! Droga! Tudo bem? Você consegue. Tudo bem. Toma! Pega! Obrigado. Droga! Vamos! Não tá cortando! Rápido! Se matar, filho da puta! Até que tô acertando os tiros. Aqui! Caramba, você tá tirando a cabeça desse maluco aí não morreu? Sai! Sai! Sai, cara! Tá louco? Oh! Nossa! Tá afiado? Será? Eu queria voltar e pegar munição. Hum... Acho que não tá não. Bora! 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 Vamos a ouvir vocês! Merda! Porra! Maravilha! Maravilha! Lá! Vamos lá! E ali! Corte! Para! Corte! Gente, vai ajudar! Rio! Vamos! Ah! Ah! Você tá louco? Ai, caramba, eu tava sem um bastão, que raiva, tava sem um bastão, essa, essa, oh, caraca, esqueci que tinha um pouco, esqueci que ele não troca de arma tão rápido, né, ele tem que fazer isso, pegar ali, beleza, cadê? Putz, de novo, mano, vou morrer pela terceira vez, pelo instalador, oh, pelo amor de Deus. Vai lá, Bill, faz alguma coisa, cadê tua faca, cara? Ah, 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 ah ah, ah 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 tipo, eu perviço, é Ah tipo, eu perviço, é Ah tipo, eu perviço esse, meu chão. Agora você dá tiro No instalador você não deu tiro Deixa eu usar aqui meu Beleza Beleza O que eu precisava aqui era esse taco de beijo Aqui tem mais munição Mais atadura Bom, acho que agora dá para Boa Boa Cara Foi por corpo Valeu Pelo heroísmo e tal Ellie E o que você... Joel? O que você está fazendo? Vira para lá e fica de joelhos Fica calmo Vira para lá e fica de joelhos Não força a barra Fica calmo Caraca Obrigado por ajudar Não Alguma coisa brotando Não, droga Eu estou limpo Se eu vir algum Vira para Para Filha da puta Terminou Terminou Se eu terminei Vocês entram na minha casa Detonam as armadilhas Quase quebram o meu braço bom Quem é essa pirraia? O que ela está fazendo? Quem eu sou não é da sua conta Estamos aqui porque você deve favores ao Joel Pode começar tirando isso Oh, louco Eu vou ser direto Preciso de um carro É piada mesmo Joel precisa de carro Bom, se eu tivesse um carro, que é claro, eu não tenho Por que eu daria ele para você? Hã? Claro, Joel, vai em frente, pega meu carro Aproveite, pega comida também Escuta aqui, sua merdinha Oh, louco Eu quero que você fique quieta Tá bem? Qualquer favor que você pense que eu devo não vale tanto Na verdade, Bill, vale sim Não importa porque eu não tenho um carro funcionando Mas tem algum na cidade Peças, tem peças na cidade Significa que poderia consertar um Mas tá bem Eu vou fazer isso Vou precisar de alguns materiais Estão do outro lado da cidade Você me ajuda a buscar eles E talvez eu possa montar alguma coisa que funcione Mas depois disso Não te devo nada Tudo bem Acho que vamos morrer em alguns dias mesmo Beleza Vamos lá A cidade inteira está cheia de armadilhas Não me percam de vista Agora sim Para com isso Show Então galera O vídeo está ficando um pouco longo Legal Espero que vocês tenham curtido aí No finalzinho só Que deu uma agitada Legal né Apesar de eu ter morrido três vezes ali Para o instalador E Se vocês curtiram o vídeo Dê um like aí Se você é a primeira vez no canal de vocês Também Se inscrevam Tá A gente vai trazer coisas bem legais aí E vamos Maratonar essa série aí Do The Last of Us Beleza Obrigado aí pela companhia Fiquem com Deus E Valeu Fui